Música Fala Samuca, estamos aqui na calorada de odontologia e hoje eu vim com um cara que está sem fronteira, está que nem a Tim, Diego Lima. E aí galera, beleza? Estou de volta agora dando um miaxe, sabe onde? Nova Venecia, você acredita em uma coisa dessa? Tocou free boy, carne fraca e no final da festa é papelão na seta. Vai voltar mais vezes? É capaz que sim, bicho. Entendi, hoje é apenas um miaxe. Em Nova Venecia, Espírito Santo, calorado, odontorrino, está top pra caramba, está bom demais. Hoje eu estou... Tem demorado pra caralho, véi. É que eu estou... Eu estou que nem carro velho, totalmente sem alinhamento. Esse cara é o cara. Você é o... Peraí, peraí, peraí. Você é quem é? João Vitor? João Vitor. Ah, é você. Sou eu. É aquele da filmagem dele. Você viu quando eu falo sério, como é que é? É, brava, viu? Aí, ó. Aquele da filmagem, aquilo lá, ó. A encalorada de odontologia, todas essas aqui vão estar lá, tá? Você é o rei dela? Eu sou tímido pra caralho. Mas você é o rei do odontologia, os pregadores de geral. Eu só fico imaginando como é que vai ser sua formatura. Minha formatura, eu acho que é overdose certa. Fazer amizade com você pra me ganhar um convite? Ah, tem que fazer mais que amizade, viu? Olha aqui, essa parte aqui tem que sair. Eu amo o canal de vocês. Adorei que vocês vieram. Fiz de tudo pra vocês virem. Vocês atrasaram, mas foi legal. Muito obrigado que vocês vieram. E quero... Que eu não sei se vai rolar uma ou outra, mas se rolar eu quero que vocês estejam também. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Até uma hora, se acabar a bebida, eu devolvo o dinheiro do ingresso de todo mundo. Agora é o seguinte, a festa eu tô ouvindo muita loura. Muitos caras louras gostam de nós, assim, tipo negão. Sabe como é que é? Ah, rapaz. Diz que é verdade esse negócio, mas... Eu só tô esperando a loura, né? Já comprovou na prática? Errou. Pior que sim. Aham. Na Vasco, né? Na Vasco. Não, pô. Trabalha na Vasco ou na empresa Frases e Vestas? Não, trabalho meu de verdade. Se eu não achar uma loura hoje, eu quero a cameraman. É uma morena muito linda. Vim! Xiii! Sorte por ser empreitada. Ó, e se tiver um negócio, me fala aí. Eu quero dar um miaste, eu tô dando um miaste hoje. Calma, calma, calma. Pega azul! Seu mano, gravando tudo. Gravando tudo. Tudo, todo mundo é tudo. Tudo, tudo, tudo. Fala aí, tudo. E é tudo nosso. Caralho, caralho, caralho. Tudo nosso, pega você, caralho. Tudo nosso, é tudo nosso. Pega azul! Gravando tudo. Gravando tudo. Oi, todo mundo vai fazer. Todo mundo vai fazer. Todo mundo vai fazer. Vamos ver, Cassie. E eu danço. O que é isso? O que é isso? O que é isso, gente? E não dá, 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 não dá. Não dá, não dá. E aí, beleza? Tranquilo? Você mora aqui em Nova Veneça? Sim, moro em Nova Veneça por causa da faculdade, beleza? Você faz faculdade de quê? Engenharia Civil. Pronto! O que você tá achando da festa aqui? A festa ontem tá show de bola. Manda um abraço pra nossa Campeira Man de hoje, Dani Lima. Que ela tá tranquila hoje. Eu falei com o Samuka ontem na Imperium. Tava na Imperium e mandou alô pra ela, né? Mandou beijo? Mandei beijo pra Dani Lima, porque ela não ia tá falar ontem. E aí, vai arrastar quantas hoje? Ah, talvez uma, duas ou quem sabe nenhuma. Ou você tem uma titular e tá dando um miache aí? Ei, só tem amigo. É, namorado do meu patrão. Ah, namorado do patrão? Isso. Não dá uma cobiça, não? Não dá uma cobiça. Não, não. O patrão 100% é fiel. Foi show de bola. A única mulher bonita é a Dani Lima aqui e o restante também. Aqui na Calorada, de odontologia, encontro esse carinha aqui que... Opa! Não tira. Não, por que que não pode tirar? Porque eu tô careca. Você gosta com? Oi? Prefere com? Cabeludo. Eu prefiro de morena agora. Prefere com cabelo? Sai fora, não. Não, não gosto. Não gosto. Não gosto com cabelo. Vai bater recorde hoje? Vai bater. Só peguei um até agora. Tá daqui com quem? Eu tô com um brote meu só. E vocês dois? Só nós dois. A gente prefere andar sozinhos pra ver se as mulheres chamam a atenção das mulheres. Vocês dois sozinhos? Só... não. Calma. Vocês vão de dois? Em dois. É. Tem que ter duas mulheres, é claro. Como é que é? Fiquei sabendo se vocês vão noivar hoje, é mesmo? Não. Noivar hoje, não. Vamos deixar pro próximo dia. Final de semana que vem. Hoje, não. Rapaz, você tá enrolando a menina. Essa não dá certo, não. Ele tá enrolando. Tem três anos de namoro. Jamás. 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 Botou o brote confeitado. Três anos já é hora pra partir pro casamento. Também acho. Mota pressão, hein? É. Mês que vem. É mês que vem, nós. Casar. Eu também quero, não. Ser solteiro é bom demais. Você é o quê? Eu sou padrinho. Pelo amor de Deus, você corta metade disso. Quem falou? Aqui não tem corte, não. Tem corte, sim. Vamos cortar metade disso. Esse cara tem o mesmo gosto que eu. Ele falou que você tem o mesmo gosto que ele. Qual é o gosto do câmera? Me fala. É vodka com Red Bull. Ele gosta de mulher bonita. Tô molhadinho, ó. Tô molhadinho, ó. Tô molhadinho, ó. Peraí, peraí. Não tinha barbeado lá nessa casa, não, véi? Eu gosto de ficar que nem o Tony Ramos. Eu não gosto. Vou te dar uma gilete de presente. Rá pra você. Ele não gosta de mulher, eu quero você, né? Desvio, sai daqui, ó. Sai desgraça. Sai desgraça. Sai daqui. Sou pau de bossa. Se ele vim aqui, eu mato ele, tá? Eu tô vendo alguma coisa... Peraí. Estou vendo alguma coisa na bola de cristal. Misericórdia. Não tô precisando nem fazer piada mais. Quer até mais um beijinho, tá? Mais um beijinho. Quer beijar o Diego? Vamos beijar o Diego. Não! Nóis, vida louca, mano. Miasche! Biscuit! Aqui é o Serjão Meirandeiro. Serjão Marombeiro? Serjão Berranteiro. Serjão Berranteiro. Berranteiro, cowboy? Cowboy. Cowboy funkeiro? Aqui tem coragem. Tem mulher também. Você é o quê? Você é o quê? Oi? Ele é berranteiro, funkeiro, fazendeiro. Você é o quê? Eu sou tudo. Porque tocava é dança. Você é tudo? Você mexe dança? Oi? Você mexe dança? Você mexe dança? Você é o quê? Você é o quê? Eu sou o Márcio Canuto! E a Copa do Mundo! A Copa do Mundo! O nome da sarrada! 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 Preparação da sarrada! Preparação da sarrada! Opa! Nota! 9.8! De novo! Ele vai de novo! Ele quer replay! Preparação! Preparação! Manda em câmera lenta, DJ! Opa! Tirou um 10! Ele tá assim, tranquilo! Pera, desculpa aí que eu tô ofegando! Dei duas sarradas aí! Tá feio o trem! Isso aí é ruim pra propaganda! Ainda bem que não sarrou em mim, né? Pera, desculpa aí que eu tô ofegando! Galera, vai pra causar! Aquele negócio! Não vou causar nem vou! É tipo assim, né? O funk sempre em brasa, né? Olha só! E cara, você faz odontologia? Faço! Menos períodos agora! Calura, né? Não! Sou veterana! Já é o quê? Veterana! Veterana? Qual o período que você tá? Segundo! Parabéns! Você namora? Namora! E aí? Qual é o seu nome? Lígia! Lígia! Foi um prazer, viu? Prazer! Pra te contar! O problema é que você tem namorado! Senão a gente ia prolongar mais a conversa, tá? Mas de qualquer forma... Não, eu não moro! Nós meu namorado vai ver! Moro em Valadares? Moro! Moro onde em Valadares? Não! Samuel, manda aquela vinheta famosa aí! Eu quero ser convidado pra esse torre! Vale também pro casamento! Eu quero é festa! Fechou? Fechou? Nós estamos faltando uma madrinha e um padrinho ainda! Você só quer? Você só quer? Já tem já o presente já! Vou te dar uma misteira... Você quer o que? Uma misteira ou um ferro? Um ferro! Um ferro! O ferro! Quanto mais ferro é melhor! O ferro! Quanto mais ferro é melhor! Você prefere o ferro? Claro, gente! Eu sou fêmea! Você prefere o ferro mais quente ou mais morno? Quente! O que você tem? Como é que é? Eu vou vender meu produto, amiga! Aquele ano! Eu não vou nem falar! Ele é diferente! Esse aqui tem cara que manda nudes no whatsapp! Mamãe bate! Mamãe bate! Já pegou quantas horas? Oi! Estou namorando! Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Está por aí! É porque nós queremos anunciar! Fala com o boi! Fala com o boi! Está namorando ou está solteiro? Fala a verdade! Está namorando! Está namorando! Olha ali! Olha ali! Que bonito! Espera aí! Fiquei sabendo! É você que conquistou o coração dele? Carol! Carol! Segura na mão dela! Chacoalha! 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 Casal oficial! A partir de agora, não é? É! Conseguiu, amiga! Não beijem pra ser live! Ai, que inveja! Ele está gordinho agora, mas ele é bonito! Ó! Tem os olhos verdes! Olhos verdes! É pra qualquer um não! Melhor que a R7, né? Eu sou de nova veleça, mas eu sou MT da P! R7 é meu amigo! Vem cá, Chaninha! Já capotei o carro! É meu amigo! Mas quem se come todo mundo não come não! Come ninguém não! Oi! Eu tenho um vizinho que pode dizer isso! Sabe quem é meu vizinho? Lourenço Pinafo! Você conhece? Você conhece o Lourenço Pinafo? Ei, olha aqui! Depois eu te conto! O que é que o Lourenço Pinafo botou um relacionamento sério que você não fez? Você conhece ele? Conheço! Ele é bom? Ele é bom! Ele é bom! Ele é bom! Fala pra gente! Ele é bom! Lourenço é gente boa, gente! Eu quero saber se ele é bom! Ele é bom! O negócio começou a complicar! Começou a complicar! Aqui é R7, patrão! Aqui é R7! Oi, Marco! R7! Todo mundo de gente boa! Meus amigos! Tudo de bom! Eu vi você pegando a menina ali, viu? Sério? Ah! Não era eu não! Poderia ser! Mas não era! Suqueiros! Você não pega a menina? Que? Você não pega a menina? Deixa eu te entrevistar! Quantos caras você já pegou hoje? Nenhum! Nenhum? E Lourenço? O que você sente por aí? Eu tava ali querendo entrevistar vocês, só que um outro repórter falou que ele queria fazer com vocês duas! Fazer, uai! E por que ele não fez? Vamos fazer então! Deixa eu contar um cara! Conte! Ela foi pedir de namoro aqui no Rock e falou não! Amiga! Pera aí! Você falou não! Eu falei não, não quero namorar não! Você tá se achando só por quê? Tá cheio de gatinho! Chegou! Um tanto! E você? Você tá... Eu tô caçando um pra beijar na boca! Ela achou quem quer namorar com ela, ela falou que não! Amor demais, só dá problema! Ela tá ordinária hoje! Hoje ela tá... Hoje ela tá safada! Hoje se alguém me pedir em namoro eu aceito! Eu aceito até casamento! Não precisa falar não! Pode chegar beijando! Foi bonito sem falar nome não! Chega e beija! O nosso repórter, o Diego! Falou que quer fazer com vocês dois! Então eu vou passar a entrevista pra ele! Tá bom? Tá bom? Vou passar pra ele então! Faz o passo indo-romano! 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 Mas é que ela sarrela, sarrela, sarrela! Então eu tô puxando aqui na festa da doutologia! Rapaz, muito bom esse calor hein! Tomando o quê? Cadu sair! Tá gostando? Que dá um fogo! Ah! Dá um calor! Vem cá, me responde aqui! Você tava bebendo em caduçaria ou eu tava beijando? Boca! Eu tava rezando! Eu só gosto mesmo! Essa vai pro inferno tranquilamente! Vamos dar um beijinho? Vamos! Bora dar outra pra falar que não é mentira! É pra acabar! É pra acabar! É mais demorado! Mais demorado um pouquinho! Bora! Gostoso! A lei de Gil vale? A lei de Gil vale? Vale! Vale tudo! Bota a vinheta da lei do Gil aí! O torcedor invadindo o campo, tirando a roupa de vocês! Vale tudo! Só não vale... Fala o resto lá de tudo! O que vale a lei de Gil? Fala assim! O que vale a lei de Gil? Isso aí! Gil do Cruzeiro! Aquela... Tchau! Verso! A cara, não é mesmo! Maravilha! Vá, ó, ó! Vá, ó! Vá. Vá! Vá, ó, ó! Vá, ó, ó! Vá! A dê, Libra, né! E aí, vai! É tudo nossa, nada deles, nada deles, tudo novo, tudo novo, namorando em franceses. Tudo bem? Não, não me entrevista não. Tudo bem com você? Não me entrevista não. Você tá bem? Tô. Isso aqui é o que mesmo? Brilher pra que mesmo? É brilhinho. É pra que mesmo? É pra brilhar. Você brilha? Quantos anos você tem? 20. Já aguenta? Já aguenta. Demais. Qual é o seu nome? Laila. Nome bonito, hein? Ó. Tem namorado? Tenho. Tá onde? Tá por aí. Samuel, bota aquela vinheta de novo pra Laila aí. O seu nome? Bento. Oi? Bento. Beto. Beto. Beto? É da turma da Mônica, deve ser, né? Não, eu sou nome ambiental. E no início da festa você era heterossexual, mas não é, né? Quem? Eu? Você não é hétero ou não, né? Não, hétero é o caralho. Eu sou tipo uma coisa muito indefinida. Você é flex? Não, eu sou uma coisa muito indefinida. Marta falou lá, né? O importante é o quê? Como é que ela falou? É gozar, não importa. Não, é. Senta e... Como é que ela falou? Nem mais. Vem cá, gatinha. Minha namorada, minha namorada. Ei, sai fora, nego. Minha namorada. Fala, fala. Sou calouro de odonto ainda, pá. Rock tá massa. Novinho, né? Novinho. Dá pra curtir todo mundo. Todo mundo? Sem... Sem preconceito. Sem preconceito. Dá pra ir todo mundo, hein? Flex, flex. Rapaz, você é um viado, rapaz. Sai e fó? Solteira, por presumo, né? Que bom, né? A galera também é que o assunto continua aqui na festa, Odonto Rino. Não sei por que Odonto Rino, mas é. Ser bonita desde sempre? Bom. Desde sempre? Acho que sim. Você quer o que com essa festa? Além de tomar umas e tal, ficar à vontade, relaxar. Só me divertir mesmo. Só? Mais nada? Nenhuma fé? Nenhuma fé? Certeza? Quanto ano você tem? Você tem 19 anos. 19. Já aguenta, né? Bota aquela vinheta do Igor lá. Já aguenta. Demais. Demais. É isso aí. Então vem cá, 19 aninho só? Só. Tão bonita, tão grande você. Você veio com quem, de Pinheiros pra cá? Eu vim com meu amigo. Amigo mesmo? Isso, amigo mesmo. É gay? É gay. Alô, Maxinha! Tem muita mulher bonita, tem muito homem bonito. Aí, também tem aquelas pessoas, né, Diego? A você que chegam pra contrastar com a beleza do pessoal. Não vou falar nada. Pra eles fazerem o nível de beleza, entendeu? Porque elas gostam dos carecas, é verdade ou é mentira? Eu não sei, nunca ouvi dizer isso. Agora você vai ficar no 0x0 hoje? Não entenderam? Eu já não estou mais no 0x0. Você tá namorando? Hoje, tô falando de hoje. Ah, não tá mais não? Hoje não. Já se envolveu? Como é que é? Já se envolveu já? O que você tá fazendo aqui? Primeira vez que eu tô em Nova Inés, sabia? É, veio pegar mulher ou... Não, jamais. Eu sou um homem muito, assim, sabe? Eu sou diferenciado, sabe? Eu também sou diferenciada. Dois diferenciados. Isso dá uma combinação perfeita, né? Você não acha? Também acho. Eu tô me apaixonando muito... Alô, pessoal? O pessoal sabe que eu me apaixono muito fácil. Agora, vem cá. Você não acha que é bom a gente ter uma pessoa na vida da gente pra poder sossegar, ficar tranquila? Colocar o bar, só sorveteria, tal, tudo mais? Filme, Netflix? Você não acha, não? Eu já sosseguei, agora só parra. Tringue com o beijo. Tringue comigo, não. Eu quero ser pai. Alô, galera! Continuamos aqui em Nova Inés, Espírito Santo, Bahia, Brasil, sei lá que estado é. Vamos lá, vamos ver o seguinte. Tudo bem? Tudo bem. Não, você tá falando... A voz não é essa. Tudo bem? Tudo bem. Mas o seu nome... Jusimar! Quanto anos? Jusimar! De novo, começar tudo de novo. Porra, assim não dá, velho. Assim não dá, velho. Não dá, eu quero conversar com ele, não quero com você. Eu quero ele, eu quero você, porra. Mas o que custa? Enfermagem. Enfermagem, a arte de cuidar. Eu cuido, tudo bem. Você cuida? Todo bem. Você cuida? Vem. Já aguenta? Tudo. Pegou no celular, velho. Também, na cabecinha. Poxa, bicho. Isso é crime, velho. Isso é crime, pelo amor de Deus. Olha a cabecinha. E aí? Calma. Vocês vieram assim, despretensiosamente, porque faz odontologia, tem alguma coisa assim, ou porque não tinha nada na opção e veio? Porque eu não tinha nada pra fazer. Sério? Não tinha nada pra fazer? Não tinha nada pra fazer. É o rock do ano, tá bombando e é nós, é bom bebê. Quantos anos você tem? Não sei. 25? E você? Sou novinha. Quantos anos? 23? Isso. E é formado em alguma coisa? Mais ou menos, mais ou menos. Formado em quê? Bom, nem... Em quê? Em putaria? O desafio agora... Como é que é o desafio? Os convidados de odontos. Todo mundo tá na festa, vai ter que beber. Mata, mata, mata aqui, mata aqui. Vamos matar um, vamos matar um. Ele tá com medo de beber. Vem cá, vem cá. Ele tá com medo de beber. O desafio é beber aqui, vai? Isso aí é uma coisa... Não. Vai ou não vai? Vai ou não vai? A gente tá dirigindo e não vai. Turminho você morre. Turminho você morre. Tudo bem? Tudo. Fez tudo aqui? Sim. E essa comissão aí? Oi? Essa comissão. Ai, meu Deus. Tá deixando constrangida. Parabéns pela comissão. Só cerveja. Parabéns pela comissão, viu? Obrigada. Você tem um sorriso tão bonito, bacana, sei lá, eu não sei. Me envolvi com ela. Pergunta se o seu santo bateu. Eu vou ter que fazer isso mesmo agora? Vou tomar um coi, você tem medo disso. Ah, vou perguntar. Você soube do acidente? Não. Você soube do acidente? Não. Sabe não? Não. Mas aconteceu um acidente. É? Perigoso. Me conta. Eu não sei se o nosso santo bateu, mas o meu bateu com você. Em rede nacional, em rede nacional, meu sonho é namorar com uma mulher assim. Eu falo mesmo que eu sou desse. Pode fazer um aqui no desafio? Que se você aceitar namorar comigo agora, daqui a um mês você me fala se eu sou kit ilusão. Quero ver, quero ver. Vai, vai. Vai, aceita, aceita que eu quero ver. O que tá você? Eu tô ótima. Você sempre assim, esse alto astral? Sempre. Sempre rindo das coisas? Sempre, até acidentada. Esses olhos são naturais? São. Que bom, hein? Namora? Não. Por que não namora? Porque ninguém me quer, velho. Se eu falar que... Eu sou difícil. Ah, uma coisa é não querer você, outra coisa é difícil. Você acha, não acha isso? É porque eu sou exigente. Então eu digo pra você que você vai ficar sozinha pro resto da vida. Você, quantos anos você tem? Eu tenho 20. 20? Já namorou quantas vezes? Duas. E gostou dos namoros? Foram uma merda. Vamos nos namorar? Pô, cara, não sei. Tem que ver se não é. Depois a gente conversa. Ó, deixa eu beijar a sua mão. Eu sou o candidato. Tchau. Obrigado. Obrigado. Que música é essa? Você tá com um cara que não pegou ninguém, nem vai pegar. É mesmo? Será? Tá devagar hoje. Será? Cadê? Entra na fila, meu bem. Quem sabe pode ser a próxima. Tem fila, gente? Boa noite, boa noite, galera. Como é o seu nome, meu bem? Daniele. Daniele? Daniele. Dani Lima, veio de onde fazer entrevista com a gente? Sou de Nanook, Minas Gerais. Nanook, Minas Gerais, veio representar a Nova Venecia na televisão? TV Notícia. TV Notícia. Olha que bacana. Ó, esse cara aqui, fazendo a segurança da festa. Pode rir. Fala. Beija, beija. Tô entendendo. Ô, velho, você gosta mesmo, viu? Você se considera que tipo de homem? Cara pra casar? Ó, que doidão que não liga com nada mesmo. Viver a vida. Eu nunca peguei uma segurança de festa. Vamos namorar? É melhor ou não? Peraí, quer ver? Vamos fazer uma cerimônia aqui? Você pode celebrar essa coisa? Você é uma madrinha, né? Ela não é padre, não. É madre. Fica aqui no meio, aqui. Tipo aqui. Segura aqui. Diego Lima. Diego Lima e você e vocês. Diego Lima, você aceita a Mary como sua legítima esposa na doença, na tristeza, até que a morte separe? Eu não quero só casar, quero ter uma companheira, uma mulher pra vida, uma mulher que seja a mãe dos meus filhos. E eu acho que ela é bacana, olha o sorriso dela, gostei dela demais. E ela tem meu número, e por isso eu quero casar com ela. E sim, eu digo sim. Diego Lima e você. Diego Lima, como seu legítimo esposo, até que a morte separe? Mais ou menos, mais ou menos. E eu declaro marido e mulher, pode beijar a Nui. Gente, Megazum, é um prazer, foi um prazer estar com vocês todo esse tempo agora. Mas agora eu tenho que cumprir a minha vida, aquilo que Deus estabeleceu entre homem e mulher. Quero mais saber de Megazum, porque agora troquei o bar e agora é só sorveteria. Um abraço, tchau. E olha lá o sem corda, esse menino aqui. Então galera, esse foi o programa Megazum pela TV Notícia. Lembrando que toda quarta-feira você acompanha a partir das 20h... Esqueci a hora, não tomei. E toda quarta-feira você é nosso convidado a assistir a partir das 20h30 na TV Notícia. Também através do site www.redenoticia.es.com Ou também pelo Youtube. Se inscreva no TV Megazum, compartilhe e tudo mais. E tudo mais, tudo mais. Eu vou finalizar o seguinte, aqui cantando aqui, um pagodinho. Essa aqui, ó, foi a primeira vez do Diego Lima aqui em Nova Venecia. Primeira vez em Nova Venecia, tô emocionado. Muita mulher bonita. Quero morar aqui, velho. Mudei de cidade. Não quero mais Nanuque. Tchau Nanuque, um abraço, um prazer. Tchau, obrigado. Valeu. Valeu.